Vou mostrar três maneiras para tirar parafusos triangulares de segurança, porque os fabricantes dos produtos colocam este tipo de parafusos para as pessoas não conseguirem abrir os equipamentos e reparar, e assim tens que comprar um equipamento novo. Mas antes, subscreve ao canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas, e assim aprenderes a reparar equipamentos eletrónicos para poupares dinheiro e criares menos lixo eletrónico. Vou mostrar então três métodos de desaparafusar um parafuso triangular, um parafuso de segurança, se não tiver uma chave apropriada. Temos então aqui um equipamento exemplo com um parafuso triangular. Então, para tirar este parafuso, poderá começar por tentar com uma chave de fendas. É uma chave deste tipo, apenas com uma fenda. Então, coloca a chave de fendas dentro do triângulo, de um dos lados, e tenta rodar. Se o parafuso não tiver muito apertado, poderá conseguir rodar, mas não é a melhor opção. A segunda opção é uma chave Torx. Temos aqui uma chave Torx, que é esta chave com seis pontas. Vamos procurar o diâmetro apropriado. Depois, encaixamos esta chave Torx no parafuso. Ele tem que entrar completamente. E, se não tiver muito apertado, conseguimos rodar e desenroscar o parafuso. Um problema que poderá ter com este tipo de chaves Torx num parafuso triangular, é o que aconteceu com este parafuso, que eu estava a tentar tirar. A chave não fixou bem no parafuso e, ao rodar, começou a gastar os lados do parafuso e tornou este parafuso triangular quase redondo. E, se isto começar a acontecer, depois é que não consegue mesmo tirar o parafuso. Caso as opções anteriores não funcionem, a melhor opção é criar a sua própria chave. Então, eu fiz uma chave triangular a partir de uma barra de ferro. Tenho aqui esta barra de ferro circular com o diâmetro aproximado do parafuso que eu quero e, depois, eu limei três lados fazendo um triângulo. E, agora, com esta chave, consigo encaixar perfeitamente no triângulo e só tenho que desenroscar. Ele encaixa perfeitamente e, assim, só tenho que rodar e o parafuso sai completamente. Portanto, eu fiz a minha própria chave com o tamanho exato que eu quero para este tipo de parafuso. Hoje é só encaixar, rodar facilmente e o parafuso sai. Portanto, esta é a melhor opção. É ter uma pequena barra de ferro e limar três lados fazendo um triângulo, criando a sua própria chave e, assim, já consegue tirar um parafuso triangular e reparar um equipamento. Então, estas são as várias possibilidades para tirar um parafuso triangular de segurança do equipamento. Uma chave de fendas não é a melhor opção. Uma chave de torques poderá conseguir, mas a melhor opção é criar a sua própria chave a partir de uma barra de ferro e fazer um triângulo da ponta da chave. Se é recorrente necessitar tirar este tipo de parafusos de segurança, poderá procurar um kit de chaves triangulares. Espero que este vídeo tenha ajudado. Agora, subscreva o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Se quiseres aprender a criar uma chave para estes parafusos triangulares, eu tenho publicado um vídeo a explicar. Infelizmente, os fabricantes continuam a colocar diferentes tipos de parafusos nos equipamentos para dificultar a reparação e, assim, é criado mais lixo eletrónico.